Aí vem a Bundesliga Da plena Bundesliga Ei, ouça bem meu Alibaba Por que a Bundesliga vou te apresentar É o que tem pra ver, mesmo assim é bom demais Tem de brinçando, tem craque dançando Golaços e muito mais Bom, desliga, assiste aí, a Liga é brava É o lugar onde o Bayern é o tal Mas não é só isso não Tem craque em todo salão Mas logo o Bayern sequestra pro seu quintal Bom, desliga, é sempre assim, a Liga é brava Tem golão, tem emoção, pode assistir O Dortmund toca o terror É bem família, a Liga é brava Tão família que os irmãos dão tudo aqui É liga demais Sem God-Sick que não é o Mário E tem dois Bender no Bayern Azar e o Mário é o Mário é o Mário E o Mário é o Mário é o Mário E o Mário é o Mário Lá no DOS, pois tem uns craques sinistros Marco Rojo, Romeu, Sancho e Enfim E outros mais E outros mais Os da Beste encontram o ralo antigo O rosto de pé verde Mas eu vi nessa boneca Quando eles vão explodir Nessa Liga Bom, desliga Bom, desliga Essa é a promessão Robert, Médio, Maior Alvo Matheus Cunha E o Paulinho Bom, desliga É nota mil A Liga é brava Timo Werner Dá seu show aqui e ali É o craque do Red Bull Quer craque, tome mais uns Sabisa, Elivante, Alamacatec Luiz, Aranguiz e Rafael Tem gringo, tem brasileiro Tem todo tipo de dançador E team Na Bundesliga E aí E aí E aí